Eu tinha uns 18 anos de idade quando eu conheci um rapaz no qual a gente começou a se relacionar. E eu falo relacionar, por quê? Porque a gente não era namorado, mas nós vivíamos como se fôssemos namorados, né? A gente começou a se aproximar, era época ali de pandemia, mesmo na pandemia a gente ficou longe, mas a gente continuou perto, a gente sempre ficando, sempre muito junto e virou uma amizade colorida, né? Só que essa amizade colorida, ela começou a deixar brechas dentro do nosso relacionamento. Por quê? Porque eu queria assumir, eu queria um relacionamento sério, eu queria uma coisa mais assim e não acontecia. E mesmo a gente não tendo um relacionamento sério, a gente vivia como se fosse namorado. Ele frequentava a minha casa, minha família, até que gostava dele, sabe? Rolava cobrança, rolava ciúmes, tinha que atender ligação, isso e aquilo. Ele ficava ciúmes quando eu ficava com outros boyzinhos, mas ele também ficava com outras mulheres. Inclusive eu recebia mensagem dessas mulheres nas minhas redes sociais falando dele com raiva de mim, porque ele sempre deixava essas meninas por conta de mim, né? E eu fui ficando cada vez assim, mais necessitada de ter algo sério, assumir algo de verdade com ele. Só que aí, eu virei e falei assim, vamos conversar. Quando a gente foi conversar, que nós sentamos e ficamos um de frente pro outro, ele foi completamente insensato. Quando eu pontuei pra ele tudo o que eu queria que a gente fizesse, que a gente evoluísse, ele começou a debochar da minha cara falando que eu não ia encontrar uma pessoa melhor do que ele, sabe? Tipo, pra deixar as coisas do jeito que a gente tava e cara, eu fiquei muito balançada com o que ele me disse, porque eu não tinha dependência emocional suficiente pra ele me convencer com esse papo que ele tinha. Então assim, eu gostava dele, da companhia dele, tinha todo respeito por ele, mas ele me colocar nessa situação de que eu não ia encontrar alguém melhor do que ele, esfriou bastante o que já estava frio, o que já estava distante, sabe? Mas assim, beleza. O tempo foi passando, eu já não estava mais seca com ele, já não estava mais dando tanto moral, isso fez com que ele ficasse irritado comigo. Aí ele começou a falar que eu estava chata, que eu estava fria, que eu estava estranha, que ninguém ia gostar de mim, que ninguém ia suportar ficar perto de mim, porque eu estava insuportável. E de fato, eu estava mesmo, eu estava mais na minha, eu estava no meu canto. Eu não queria mais me envolver, eu estava só analisando a história. Aí chegou o mês de abril, o nosso mês do nosso aniversário. Ele faz aniversário no começo do mês e eu faço aniversário no final do mês. O que eu fiz? Eu comprei uma lembrancinha para dar para ele de aniversário. Mas assim, coisa de amigo, tinha muitos anos que a gente se conhecia, tinha aquele respeito e consideração. Então eu presenteei ele pela consideração e amizade. Quando chegou o final do mês que ele veio presentear, ele veio com presente, veio cheio de declarações de amor e tal. E tipo, eu já estava fria, eu já não queria. Então eu acho que ele poderia fazer todas as declarações do mundo que nada me convencia, ao contrário do que eu estava sentindo. Eu já estava cansada dele de toda aquela situação, eu não queria mais. Foi quando eu decidi dar um basta no relacionamento. Falei para ele que realmente não queria e cortei todos os vínculos que eu tinha com ele. O que para mim foi muito difícil, porque eu gostava muito dele, a gente teve histórias maravilhosas. É muito difícil deixar alguém que a gente gosta, que a gente criou história, que a gente projetou um futuro. Mas beleza, eu fui seguir minha vida. Na verdade, quando eu me permiti sair desse relacionamento, eu me vi tão feliz, tão feliz, tão feliz, que eu cheguei a me envolver com um rapaz que eu conheci. Que esse rapaz, ele tinha namorada. E mesmo assim, mesmo eu sabendo que ele tinha namorada, eu me envolvi com ele e eu fiquei com ele, ciente de toda aquela situação. O que eu fiquei muito balançada, porque assim, sempre fui uma menina muito certa, sempre fui muito justa com as minhas coisas. Então, o que eu tava fazendo não era certo, não era o que eu queria pra mim, né? Então, eu decidi dar um pasta nele também, decidi que eu não ia mais me envolver com ele, porque eu pensava assim, ai, quem tá namorando é ele, não sou eu, tô livre. Mas as coisas não funcionavam assim. Então, consciência pesou, logo mais eu acordei e cortei todos os laços que eu tinha com esse cara que ele namorava. Ele continuou insistindo, quis continuar tendo relacionamento comigo, mas eu fui firme e falei que não queria mais nada com ele, sabe? Queria viver minha vida, eu já tava no meu terceiro ano de faculdade de Direito, tava querendo assistir umas audiências pra colocar, né, currículo, extracurriculares pra ter na minha carreira. Então, eu falei com um amigo meu da faculdade, pra ele me colocar em umas audiências, que ele tinha um amigo que trabalhava no fórum. Ele falou, ó, vou te passar o número dele, você fala com ele e pede autorização. E assim foi. Adicionei o moço das audiências, mandei uma mensagem, falei pra ele que queria assistir e tal, e ele disse que ia conseguir a liberação pra mim, que ele tinha que pegar a liberação, uma assinatura da juíza, pra autorizar eu assistir a audiência. E assim foi, ele conseguiu. Ele era muito bonito na foto, né, mas é claro que a gente conversou com super respeito, de uma forma super formal. Depois da audiência, eu mandei mensagem pro meu amigo da faculdade, perguntando quem que era o moço das audiências. Ele me falou quem que era, ele era mais velho do que eu, morava uns 15 minutos da minha casa, e tipo, super legal. E eu e esse moço da audiência, começamos a conversar e começamos a nos aproximar. Só que os assuntos eram assim, sobre nada demais, era mais sobre política, sobre faculdade, sobre lei, sobre essas coisas. De pouco a pouco, ele me contou que ele tinha uma namorada, que tinha dois anos que ele tava com essa namorada. O que, claro, me fez colocar um pouco mais o pé atrás, porque eu não queria repetir o erro que eu tinha repetido no outro cara que eu tava namorando, de me envolver com alguém que tinha um relacionamento. Não era isso que eu queria pra minha vida. Então, eu não deixei nenhum tipo de esperança, fiquei bem na minha, continuei ali com o meu papel amiga, super tranquila. E a gente foi cada vez conversando mais, até que chegou um ponto dele se abrir pra mim, que ele tava muito infeliz no relacionamento dele, que ele sentia que a namorada dele abusava financeiramente das coisas que ele podia proporcionar, mas que ele tava infeliz. E é óbvio que eu não me deixei levar pela conversa, e o máximo que eu fiz era aconselhar, tanto eu quanto o meu amigo da faculdade, que era o nosso amigo em comum. A gente aconselhava ele com sabedoria, pra ele resolver essa situação da melhor forma possível. Mas assim, sempre muito ele na dele e eu na minha, sabe? Tipo, nada demais. Apesar de que a gente tinha uma conexão surreal, ele é eu ao contrário, ele é minha versão masculina, sabe? Então, a gente tinha essa conexão, mas sempre muito respeitoso um com o outro. Até que teve um dia que eu recebi a notícia que ele botou um basta no relacionamento dele, que ele terminou o relacionamento dele, e que ele vivia a vida dele. O que de fato me deixou muito feliz, porque eu queria assim, conhecer ele um pouco mais, mas eu não queria me atrever a dar um passo errado. Então, eu me mantive muito na minha. Continuei ele dando todo o suporte com uma amiga, normal, tranquilos. E aí, quando a poeira baixou, e ele saiu desse relacionamento, as coisas já estavam encaminhando pra uma coisa melhor, ele me chamou pra sair pela primeira vez. E tipo, eu fiquei muito feliz, porque eu tava louca pra isso acontecer. Eu queria muito, a gente tava extremamente envolvido nessa época. Mas não pensa que foi fácil, não. O dia que a gente foi se ver, sabe o nosso amigo em comum? Que tipo, às vezes ele fala, vai, vocês dariam um bom casal, não sei o que. Tipo, meio que torcia pela gente, assim, sabe? Ele fez de tudo pra tentar estragar o nosso encontro. Ele não queria que acontecesse de jeito nenhum, mas o bem venceu o mal. A gente saiu, a gente se encontrou, e ali foi a primeira vez que ele me deu um beijo. Gente, foi o beijo mais incrível. Parece que a gente, assim, se reencontrou de vidas passadas, do tanto que a gente teve uma conexão surreal, sabe? E assim, bem rapidinho mesmo, ele me convidou um dia pra jantar. Ele me levou num dos melhores restaurantes que tem da minha cidade, que dá pra ver a cidade inteira, um restaurante italiano muito famoso, com a comida maravilhosa, que sempre foi meu sonho ir nesse restaurante. E lá, ele me pediu um namoro, com direito à aliança e tudo. Foi a coisa mais romântica do mundo. Minha família conheceu ele. E de cara, todo mundo amou muito ele. E hoje, estamos aqui, um ano e meio que nós estamos juntos. A gente sonha em casar, sonha em estar junto, em ter filhos. Somos muito felizes um com o outro. E eu fico pensando, né? Muitas vezes, vem pessoas pra magoar, vem pessoas pra machucar. Igual o meu amigo lá da Amizade Colorida. Assim que eu assumi relacionamento sério com o moço das audiências, ele assumiu relacionamento sério com outra menina também. E de raiva, ele me deletou de tudo das redes sociais. O que pra mim foi um favor. O que eu quero dizer é que, muitas vezes, a gente sofre, a gente se permite colocar em situações que não devem, mas quando a gente é justa com a gente mesmo, quando a gente espera o tempo que tem que esperar, as coisas acontecem. E hoje, tô eu aqui, casada, quer dizer, projetando um futuro casamento, mas namorando com o moço das audiências. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Um dos pontos mais legais que eu achei dessa história, que foram vários, mas um dos que eu vou falar aqui, foi quando o rapaz da Amizade Colorida fala pra ela assim, ai, você não vai encontrar ninguém melhor que eu. Gente, pelo amor de Deus, sejam como essa mulher. Quando um homem falar isso pra você, seja o start pra você separar dele. Sabe? Porque muitos homens conseguem manipular uma mulher. Por quê? Porque ele pensa que a mulher depende dele emocionalmente e ele falando isso faz com que ela fica presa nele, com medo dela não conseguir ninguém melhor, dela não conseguir ser amada, dela não conseguir achar outro namorado, entendeu? E aí ela prende ela ali naquela situação, achando que realmente ele é o Deus grego, ele é o cara único da vida e que vai conseguir eternamente ficar com você ali, babando por conta dele, enquanto ele fica com o que ele quiser, ele brinca com a sua cara, ele faz o que ele quer. Então, foi muito interessante a parte em que ele fala isso pra ela e ela fala, peraí, quem você pensa que você é? Eu tô com você porque eu gosto de você, não porque eu preciso de você. Faz frase da Marília Mendonça, eu gosto de você, mas eu não preciso de você, entendeu? Então, tipo, quando um cara fala isso pra você, pega isso de exemplo. E o ponto dois da história é que ela se envolve com uma pessoa que tem um relacionamento e ela fala, eu estou livre, o problema é dele estar namorando. Mentira, ela está compactuando, ela sabe que ela está compactuando pra uma traição, ela sabe que ela também tá errada dentro dessa situação, ela tá solteira, mas ela está tendo um desvio de caráter ficando com alguém que tem relacionamento, é sério, então automaticamente ela também se torna uma traidora e quando ela toma percepção disso, que ela sai dessa zona, que ela não se permite, o universo traz outra pessoa com relacionamento pra ela, onde ela poderia praticar um outro erro também, onde ela poderia falar da traição e o cara ia acabar se sentindo arrependido e talvez estaria com a ex pelo arrependimento de ter traído ela um dia, balalá, belalê e a vida deles ter virado de cabeça pra baixo. Não, ela percebeu que era uma zona que ela não deveria se meter, ela se afastou, ela se manteve dentro do respeito e Deus cuidou pra que o universo conspirasse ao favor deles e hoje eles estão felizes juntos. Então, parabéns por essa atitude, parabéns por essa consciência e é o que eu convido a maioria das mulheres que gosta, né? Às vezes sonha em ter um marido, sonha em ter uma vida, mas gosta de ficar com o homem comprometido. Infelizmente, o mundo dá voltas e muitas das vezes você pode escolher o que você tanto plantou. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, me mande sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.